Iniciativas de memória e museologia social podem concorrer ao Prêmio Pontos de Memória. Serão premiadas 44 ações em território nacional e 3 desenvolvidas por brasileiros que vivem no exterior. No total vão ser distribuídos mais de 1 milhão e 400 mil reais. As inscrições vão até o dia 3 de fevereiro na página cultura.gov.br. Legenda Adriana Zanotto